Agora, agora, na Educativa UFMS. UFMS Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, vamos conversar sobre o mercado de trabalho. É muito comum, principalmente nas crises, as pessoas não encontrarem empregos adequados aos seus gostos ou qualificações. Por exemplo, um engenheiro que não consegue emprego em uma construtora, o médico que não encontra emprego em clínicas ou hospitais, ou o professor que não encontra emprego nas escolas ou universidades. Entretanto, nos últimos tempos, qualquer emprego está difícil de ser encontrado, até mesmo aqueles que exigem pouca qualificação. O que explica, em grande parte, porque alguns profissionais são subutilizados. Professor Odileida Al Moro, para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.